O primeiro aviso que todo homem deveria ouvir nos dias de hoje, mas muitos não prestam atenção, é que não existe dinheiro fácil, irmão. Não tem. Vão te vender que é fácil ganhar uma bala com criptomoeda. Vão te vender que é fácil ganhar uma bala com day trade. Vão te vender que é fácil ganhar uma bala com aposta esportiva. E, na verdade, tem até quem ganha dinheiro com isso. Não duvido que não tenha. Eu tenho gente que ganha, tem investidores sérios com isso. Mas nunca é fácil. Nunca é fácil. Nunca é uma fórmula simples. Nunca é tão simples quanto o cara que está vendendo o curso faz parecer. Sabe por quê? Porque o cara que vende o curso, ele quer que você compre o curso. E pra você comprar o curso, ele quer que você acredite que é algo que ali assistindo meia dúzia de aula na internet, você vai saber operar muito fácil, muito rapidamente, de qualquer maneira. Não é. Todos esses exemplos que eu dei, cripto, day trade, aposta esportiva, são exemplos que tem pessoas ganhando dinheiro. Sim, pessoas que tem que estudar, pessoas que tem que se dedicar, pessoas que quebram a cabeça. E também tem muita gente perdendo dinheiro também. O problema é que nem com a fala do outro lado. E o exemplo mais claro e recente disso que aconteceu é o NFT. O NFT virou aí a grande aposta no momento, que a galera ia ficar milionária, ia ficar rica, ia ganhar uma puta bala fazendo NFT, a puta que o pariu. E mano, o que eu mais gosto é aquele... Você viu o mano que comprou o Twitch por não sei quantos milhões? O cara comprou o NFT no primeiro Twitch do Twitter por, sei lá, 2 milhões de dólares. E aí o cara foi leiloar pensando que ele ia ganhar 10. Não vendeu. Ninguém quis comprar. Ele perdeu 2 milhões, é isso. Ninguém quer comprar aquela porra porque não tem o que fazer com essa merda. E as pessoas estão parando de falar nisso, por quê? Porque não tem o que fazer, porque é um puta golpe do caralho. Mas quem vendeu o NFT lá atrás falou que ia ser a aposta do momento, que ia funcionar. E essas pessoas ficaram bem ricas. Quem ficou pobre e pobre foi quem acreditou que o dinheiro era fácil. Então você precisa entender que não existe dinheiro fácil. Mesmo se você roubar, não vai ser fácil você roubar, irmão. Não sei se você roubar, vai ser um trampo. Você pegar, você sair correndo, fugir dos tiras. Ter que trocar bala com o Mortog, com o Riggs. Enquanto o Riggs grita no carro como se ele fosse uma sirene fazendo aaaah com a cabeça pra fora. E luta jiu-jitsu com você na frente de uma casa com hidrante soltando água por tudo quanto é canto. E o Jet Li fica olhando ali atrás esperando pra entrar no pau também. Não é fácil ganhar dinheiro, velho. A não ser que você seja herdeiro, que aí você nem ganhou, você já nasceu com dinheiro. Você nem precisou ganhar, já é teu. Você vai ralar um pouco desse c... pra ganhar dinheiro. E se você quiser parar de ser otário nessa vida, você vai ter que aprender, irmão. Você não pode gastar toda a sua grana com um golpe. Enriquecendo gente que inventou tática de vender curso pra gente iludida, mano. É isso. Enquanto você tá acreditando na promessa, o cara tá vivendo aí de colher ilusão, mano. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui alguns avisos de todo homem, moderno ou não, deveria ouvir. Então, prepara o cotonete, limpa a orelhinha. Tá começando o Pistolada. Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada, o tapa na cara pra você crescer na vida. Ele acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas, aqui no Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever. Dá uma olhada aqui em cima que tem uma playlist com todos os vídeos desse quadro que a gente fez. E com certeza tem algum vídeo dessa lista daqui que você vai gostar, vai se interessar e vai te ajudar na sua vida. E você também pode me ajudar na minha vida compartilhando esse vídeo com seus amigos, pra galera que você anda, pros seus parça, galera do futebol, galera da luta, quem for. Se você puder levar esse vídeo, gente, você me ajuda bastante. Outra coisa importante que a gente precisa se ligar é em rede social. Rede social, puta, é da hora. Eu vivo disso, eu ganho grana com isso, tá? Então eu estou advogando contra mim mesmo, tá? Eu tiro meu dinheiro disso, tá? Mas rede social, apesar de ter coisas muito legais, coisas muito interessantes, coisas muito divertidas, é um gigantíssimo bueiro de produtividade. Pensa só a produtividade, pensa a rede social, faz isso. Então os primeiros 15 minutos você tá relaxando na rede social. Você tá curtindo, tá se divertindo, tá vendo um feed ali, uma coisinha, uma página legal, dananã. Depois de uma hora, você nem lembra mais o que você viu nos últimos 20 minutos. Pergunta, qual foi o último TikTok que você viu? Eu falo, puta, sei lá, velho. Fala aí o TikTok, o primeiro TikTok que você viu no dia. Puta, não sei, mano. Porque esses conteúdos são feitos pra te manter preso e ali ligado, e você consumindo coisa uma atrás da outra por horas, e você não absorve boa parte daqueles conteúdos. Você não consegue trazer nada muito útil daquilo. E aí, eu não acho que tudo que a gente faz na nossa vida precisa ser muito útil, precisa ser muito proveitoso. Acho que tem coisas que a gente faz que podem ser, sim, mais rasas, né? Tipo, coisas que a gente faz que, ah, pô, fiz pra curtir, fiz pra relaxar. Tudo bem, normal. O problema é quando a gente deixa de fazer coisas que importam por causa disso. Então você poderia estar limpando a casa, mas não limpou, porque você tá uma hora no Instagram. Você podia ter estudado, mas não estudou. Por quê? Porque você ficou duas, três horas vendo TikTok. Você ficou preso ali no Twitter, brigando por causa que a Marvel agora só faz filme com efeito especial ruim, e a DC nem filme faz. E aí, pô, um filme a cada dez anos da DC, né? Porra, como demora pra ser filmando a DC? Você fica perdendo tempo com essas porra, e é um bueiro de produtividade. Então, rede social é legal. Você usa um pouquinho, vai viver sua vida, mano. Quando você passa o tempo todo em rede social, você tá fudido, mano? Você tá fudido? E eu ainda tiro minha grana de rede social. Você tira a sua? Outra coisa importante, que é uma coisa que a gente perdeu com o passar dos anos, eu acredito que são uma questão de valores. E o que é uma questão de valores? É coisas que você acredita tão fortemente, tão piamente, você vive por aquilo. Ou você não permite que sua vida tenha uma qualidade aquém daquilo que você deseja, ou que atitudes ao seu redor façam ser parte disso. Então, vou te dar um exemplo. Hoje é muito comum você ver... Puta, muito comum. Sei lá, uma senhora caindo no meio do metrô. E ninguém ajudar. É muito comum. Cara, vocês já estavam andando na rua aqui, no orfanato, que, pô, orfanato que é uma puta numa rua. Mano, que é uma velha. Na frente do Senac. Que, porra, passa a gente pra caralho aqui no Senac. Ninguém parou, velho. Tipo, passaram. Uns moleque riram, não sei o que, e passaram. E, mano, pau no... É, e eu nem gosto de velha. Aí eu fui lá, atravessei a rua, levantei a velha. Falei, senhora tá bem? Não, tô bem e tal, não sei o que, não sei o que lá. E é muito doido, assim. As pessoas nem perguntaram. Você tá bem? Sabe, tipo, é tão umas pessoas enfiadas com a cabeça no próprio... Que o valor de uma pessoa caiu. A pessoa pode ter se machucado. A pessoa que pode ser a mãe de alguém. A pessoa que pode ser a avó de alguém. A pessoa que é da família de alguém. Que pode ter ido levar a comida pra casa de alguém. Caiu. Nessa queda, pra um pessoal de uma certa idade, às vezes pode apresentar um risco de quebrar uma perna. De torcer um pé. De machucar. Tudo mais. E as pessoas não conseguem ter a empatia por essas pessoas mais. A gente perdeu esse valor. A gente perdeu essa capacidade. A gente vê na rua bandido roubando o celular dos outros. E saindo correndo. E ninguém faz nada. As pessoas olham e falam. Ih, roubou, né? Ih, correu. As pessoas não correm mais atrás do bandido. As pessoas não correm mais e pegam ladrão. As pessoas não se juntam pra dar um pau num trombadinho. As pessoas olham e falam. Ih, roubou, né? Puta. Ih, ai. Ai, meu Deus. São Paulo, né? Ai, que pena. Você perdeu seu celular. Minha tia, uma vez, que eu fui roubar do celular também. A gente perdeu esses princípios. Esses valores pelos quais a gente vive. A gente tá num rolê. E o cara fala. Mas a gente não faz mais isso. Porque a gente quer ficar bem na fita com todo mundo. Porque a gente acha que comunicação é você ser isentão. É o cara que não tem opinião. Que não fala nada. Que tá sempre em cima do muro. Que não vai nem pro lado. Que não vai nem pro outro. Que não diz na verdade. Que não é mais direto. Não é mais forte nas palavras dele. A gente perdeu os valores, velho. A gente prostitui o que a gente tem pra ficar neutro. Ou tentar agradar todo mundo. E deixa de ser um indivíduo. Deixa de ser um ser humano. A gente deixa de viver por aquilo que a gente acredita. E eu acho isso muito importante. A gente tem o nosso valor nos nossos relacionamentos. A gente tem o nosso valor nas nossas famílias. A gente tem o valor na nossa sociedade. E a gente viver por aquilo, bra. A gente vive uma era tão doida. Tão liquefata. As coisas tão tão dissolvidas. É tão todo mundo foda-se. É todo mundo tão nilista. É todo mundo pela piadinha. Pelo memezinho. Pelo não sei o que. Que a gente esquece de ser gente de verdade na vida real. A gente acha que ser homem é se fantasiar de pick-blinder. A gente acha que ser homem é seguir canalzinho de Red Pill. A gente acha que ser homem é se fantasiar de viking e morar no Rio Grande do Sul. É ficar andando com um machado e cortando lenha. Porque a gente não age que nem gente. A gente não tem valor. A gente não age na sociedade. A gente não mostra isso para as pessoas ao nosso redor. E outro recado importante que eu gostaria de dar. E acho que ele é muitíssimo importante. É que a gente precisa cultivar relações mais saudáveis. A gente precisa cultivar relações com pessoas que acreditam nos mesmos valores que a gente. A gente precisa cultivar relações com pessoas que têm os mesmos ideais. Eles acreditam na gente e se importam com a gente. Ah, mas meus amigos não se importam. Eles não têm aí. Seus amigos cagam para você. Tiram um barato para você. Se você está passando uma dificuldade e ninguém se importa. Você não tem um amigo, velho. Você tem um colega. Você tem um cara para ir tomar uma breja às vezes. Você tem um cara que trabalha com você. Se você está numa dificuldade e uma pessoa não ajuda você, não é amigo. É colega. No máximo um conhecido ali com um amp grande. Se você está num relacionamento. Se sua menina não se preocupa com a sua saúde. Se sua menina não se preocupa com a tua cabeça. Se sua menina não se preocupa com a sua qualidade de vida. Cara, eu acho que você mereceria mais. E você precisa ser capaz de ver isso. Você precisa ser capaz de reconhecer que a pessoa com quem você está não se importa com você. Você precisa ser capaz de entender isso. E a gente também tem que entender que a gente também tem que nutrir isso. Tu não é o pica das galáxias, irmão. Tu não é o príncipe da Inglaterra. Tu não é a porra de um ser predestinado que merece de tudo de bom e do melhor para você. Você também precisa correr atrás das pessoas. Você também precisa nutrir isso. Você também precisa regar as flores do seu jardim. Você precisa mostrar porque você merece também ter essas relações. E a partir do momento que você é uma pessoa foda, você não pode esperar menos que isso. A partir do momento que você se mostra uma pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, você setou uma barra. E você viu que a pessoa que está do outro lado não acompanha essa barra? Corta. Isso é uma relação saudável. E não você vê que a pessoa é uma merda, te trai, só quer baguncinha, tá nem aí pra você e você desce pro nível dela. Você vê que seus amigos são uns bostas, te zoam, não gostam de você, te tratam mal e você trata eles igual. A gente tem que ser quem sobe a barra. A gente tem que liderar pelo exemplo. A gente tem que arrastar as pessoas pelo exemplo pras coisas que a gente faz. Principalmente nas nossas relações. A gente tem que mostrar como que a gente quer que, mano, nossos amigos, nossos pares tratem a gente. Fala, pô velho, eu me importo com você. Eu tô aqui pensando nisso. Eu tô aqui fazendo isso. Pô, você não fez isso. Aí não, mas aí você vai falar, puta, beleza. Então, mas já era, velho. Não quero mais nada com você porque você mostrou que você não merece. A partir do momento que a gente sabe o que a gente merece, a gente para de aceitar aquilo que faz a gente ficar mal. Tá bom? Meu nome é o São Cáceres, a pistolada. Valeu.